O natural do mundo infantil é a brincadeira e a fantasia, e os livros podem ser ferramentas significativas para desencadear e melhorar a qualidade dos sonhos e das magias da imaginação infantil. A leitura deve ser estimulada nas crianças desde bem pequenas, mesmo antes de serem alfabetizadas. Adultos, lerem para os pequenos é fundamental, para que no futuro a criança se torne um adulto leitor criativo em relação a tudo que a envolve. Precisamos estar unidos e atentos, excluindo o analfabetismo no mundo. E na American School of Angola, queremos um mundo com crianças amando os livros.